O início do ano letivo de 2018 está próximo e quem se inscreveu na central de matrículas para garantir vaga em uma das 28 escolas municipais ou nos 36 CEINS, Centro de Educação Infantil Municipal de Dourados, deve ficar atento. O resultado será divulgado na segunda-feira no site da Prefeitura de Dourados, o www.dourados.ms.gov.br. Caso não preencha, a partir do dia 29 de janeiro o site já está aberto novamente, o link da matrícula estará aberto novamente, a gente continua fazendo inscrições e essas vagas que ainda existem a gente vai estar designando por aqui, pela central de matrículas. Após a divulgação das vagas no site da Prefeitura de Dourados, os pais têm entre os dias 23 e 26 de janeiro para efetuar as matrículas. Já no CEIM elas acontecem na primeira semana de fevereiro. A central de matrículas registrou para este ano letivo 5.700 inscrições de alunos da educação infantil e 2.679 para alunos do ensino fundamental, que vai do primeiro ao nono ano, e o EJA, Educação de Jovens e Adultos. A coordenadora da central salienta ainda que alunos que já estão matriculados e queiram permanecer nas escolas têm a vaga garantida. Os alunos que já são das escolas, que já estão na escola, eles só renovaram as matrículas, então isso aí não tem problema, já tudo matriculado bonitinho. Se ele não ganhou vaga ou de repente ele não quis onde ele ganhou essa vaga, aí ele deve procurar a gente aqui, tá? Ele procura a central de atendimento à matrícula, né, que é aqui no pavilhão de eventos, ao lado da prefeitura, que a gente vai estar atendendo eles bonitinho e tentando resolver da maneira maneira possível. Tchau!